Ah, 120 na vida, mas é escuro. Morreu! Último jogador vivo. Spike no chão, A. Matei a cópia. Tô com a Spike. O pessoal meio tá vindo pela nossa base. Pela base. Pela base. Pela direita. Ele vai vir aqui, ó. Três pra mim. Ult pronta. Tem um. Carrega a arma. É carrega. Tem céu, viu? Cê tem granada e ult. Chegou, rei! Cesta um inimigo. Cestam 30 segundos. Peraí na base. Na base dele. Fazer o f...